Olá meus amores, estamos aqui com o Rafael, com o Mercedes, fizemos programação, ajustamos a caixa de velocidade, vamos ver o que é que ele acha, a ver se está de acordo com como ele quer e nada melhor que o Dono, estamos aqui todos os dias para nos fazer sentir a sensação que ele sente, já testámos o carro, sabemos que está dentro daquilo que era esperado por nós profissionais, mas o Dono é que tem que dar a última opinião e é isso a nos fazer não é Rafael, vamos mete no suporte está no suporte o que é isto aqui? é o hidro, o fecho acho que o fez pessoal, hoje estou mais mal, eu dormi pouco, por causa de estar a fazer música quase a noite inteira mas acho que vale a pena acho que vale a pena já estou há quase dois anos e meio por aí, a tentar que me saísse alguma coisa de jeito e agora graças a Deus começou a sair qualquer coisa eu gosto eu gosto espero que goste também espero que goste espero que goste kesk não estávase a fundo não estávase a fundo agora estava quase Se não for a fundo, a caixa não vai reduzir, percebe-se? Sim, sei a fundo, por favor. Isto... É porque quando ele troca, sente-se... Sente-se que eu tenho um pouco mais força que eu tenho. Então... Agora está optimizada a potência, não é? Ele ia na mesma... Fazia a e depois dizia... Fazia a lente... Fazia a pontual, a pontual... Diz-se a pontual? Sim, mas antes também já... Não era tão... Tão rápido? Sim. O Piccone é feito para isso, é para reduzir velocidades. Só que se estiver optimizada a caixa com o motor... Há a pontual, não é? O que é isso? Não sei lá... Não sei lá... Não sei lá, não sei lá... Não sei lá, não sei lá... Tchau, tchau... Vou botar a câmera na esquerda A copyright A primeira vez tinha o som de uma música Não, uma música, não Aqueles vídeos que é tutorial com o primeiro computador Deve haver o som de uma saca plástica Estou a puxar atrás E curto o carro como tu quiser Eu corto e não ficou Ah pá, sabes que isto sendo automático Sim, sim Não se consegue fazer grande coisa Consegue-se pô-lo a cortar Mas não vais a sofrer dele Sim, sim Diz da rapidez Está mais rápido Manda-se para a frente Um pouco Caralho E tinhas um problema aí que já era Sim, sim Ela estava anulada Sim, mas se a eletronica Nós não dissermos ao motor que ela não existe Sim, o carro não está Tens sempre o motor a oscilar Compreens? Compreens? Mas é que tem que ser Ou seja Criar uma harmonia Criar uma harmonia Criar uma harmonia Criar uma harmonia Estás contente? Não queria nada Muito por aí além Mas... Está a vermos Papo amor Tens a ver Com todos os clientes Ok? Todos Trazê-los aqui Experimenta É como o Rafael está fazendo E depois eles disseram Olha, está bom Fico muito feliz Se eu disser Está uma merda Eu vou ali Programo outra vez Até que ele me diga assim Opa Está excelente Está como eu Quero Ok? É isso que eu faço cá Com muito orgulho Ok pessoal? Orgulho-me muito de ser vigoroso Por isso é que cheguei onde cheguei E vou chegar onde Vou chegar Caralho Epa Eu só dormi duas horas esta noite É? O povo é meio a dormir É fodido Mas está o badlavezinho Não é? O pedal O pedal Antes ele tinha um delayzinho Não é? Chama-se lag Chama-se lag Ou delay Também se pode chamar delay Não é? Cuidado Podes fazer esquerda e ultrapassar Se chegares a um tecido ali Agora já não consegues Fazer, fazer Ah Aê ó E agora podes seguir por aí Fiz essa reta toda Fiz essa reta toda A caixa de manual Também Para perceber se está Se está fixe Está bom? É Está bom? A segunda coisa que ele faz Ele faz Trocar Quando chegar à retação Ele troca-se por ele também É uma questão de proteção por causa da conversão de binária, por isso ela fica ali toda pessoa e não convém não é? Por isso a gestão eletrónica a gente mantém isso e deixa com que ela faça isso. Mas dá para tirar, dá para tirar. Eu acho que assim é que está. Sim, sim. Mas há pessoal que é maluco, há pessoal que diz que quer essa merda aí. Que lento, quer que lento, tem. A partir do momento que paga e que assina ali o termo de responsabilidade, para mim é tudo ok. O que eu acho deste achar é comigo, não é? Isto é o carro dia a dia. É o carro dia a dia. É bem, e ao invés de comprar um carro novo, aplicaste com um carro novo sem comprar um. Pelo menos, pelo menos aquela nostalgia já te vai dar. Aposto que um tico vais andar mais vezes, não quero que onde andares. Só para curtir e sentir a reprogramação. Já andava todos os dias. Já andava por mim assim. É preciso de alguma coisa amor. Ou eu, não é? Quero seguir também testo o carro. Acabou por andar mais um bocadinho e quer ir curtir a ré. Como é que estás digo, como é que estás? É isso e das. É isso e das. Aí eu, pá, gosto muito daquilo que faço, sabes? E faz com que eu, pronto, né? Vivo ainda com isto como se fosse uma criança, percebes? mas há pouco para falar mal há muito vou dar o valor há pouco mas eu aprendi assim pouco e bom ok pessoal Rafael, estás feliz? era isto? é isto ok, recomendas? recomendo feliz pronto pessoal vamos papo, amor é o tiburão